Eu estrei em 91, como repórter do Alborghetti, uma pessoa boa, mas muito bravo. Eu não tinha amigos, não gostava de ter amigos e não queria amigos, nem meu amigo ele era. Não dava uma abertura para você falar, ele é meu amigo, não deu essa abertura. Lava expor todos os dias, era um exporro por dia. Tendo certo ou tendo errado, você ia levar expor. Pô, você fez a cagada, paga! Mas não mandava embora. No outro dia estava legal já. Eu copiava ele no começo, eu literalmente copiava o Alborghetti. Eu fui copiando, copiando, daí fui pegando o meu jeitinho. Depois quando eu virei concorrente dele, ele foi trabalhar numa outra televisão, sobrou a vaga dele. Como faltou o apresentador, a CNT me colocou no lugar dele. Ele falava mal de mim, o programa dele começava mais cedo e falava mal de mim no programa dele. É, esse cara aqui me imita, daqui a pouco na outra televisão, tem um cara que me imita, copiador. E eu falava, 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 eu falava assim, olha, eu imito o Alborghetti. Porque eu gosto dele, eu sou fã dele, então eu imito ele e acabou. Não adianta ele achar ruim que eu imito, acabou. E fui, com o tempo ele parou de falar porque ele viu que eu ia mudar. O cacetete é o que criei, eu criei. Foi eu que falei para o Alborghetti usar o cacetete. Falei, o Alborghetti, ao invés de você bater o braço, que ele batia muito tapa na mão, machucava o nome dele. Pega um cacetete, que é uma arma da polícia, vai fazer barulho. Ele começou a usar, mas ele não usava com frequência. Quando eu comecei a fazer o programa, meio que imitando ele, eu usava mais o cacetete. Mas eu diria que a ideia no ar do cacetete foi do Alborghetti, né? Eu só usei mais, usei mais. Ao vivo, que ele me assustou. E pouca gente sabe que o que salvou o Luiz Ricardo foi o meu abraço. Quando eu vi que não apagava, eu abracei o Luiz Ricardo. Falei, vai apagar no meu peito, né? Porque se abafa, apaga. E abafou. Mas eu não sabia, eu não imaginei que fosse sério. Foi sério. Foi, foi, foi. Meu Deus! Ele tentou amenizar, dizendo que não, mas foi sério. Foi uma queimadura de terceiro grau. Foi muito sério. Graças a Deus, foi pouco. E ele recuperou. Tá normal. Mas acho que ele não chega nem perto de lamparina mais. Eu tive dois sustos na televisão. Foi quando essa do Luiz Ricardo, eu tive um susto uma vez como uma macaca. Num circo, se eu não me engano, um circo Stankovics. Eu não vou falar nenhum nome de circo, eu não tenho certeza. A macaca estava no circo. Macaca doméstica, pô. Macaca. Mas ela viu um anãozinho que trabalhava comigo, o Joaquim. Ela partiu para cima do Joaquim. Eu senti que o Joaquim era uma ameaça para ela. Ela falou assim, ó, tem mais um macaco ali. E foi para cima do Joaquim. E começou a bater nesse Joaquim. Começou a bater na plateia. E o domador não segurava ela. Eu sou muito valente. Corri. Eu corri e aquela macaca dando paulada em todo mundo. Daí o cara, o domador, tem que segurar ela com força, três ou quatro, para tirar a macaca. Foi o meu maior susto na televisão. Esse foi o maior. Maior que o Luiz Ricardo. O Luiz Ricardo eu fui ver a seriedade depois. Na macaca eu vi na hora. Esse episódio foi o seguinte. A Glória, ela teve aquele episódio muito triste com a filha, que eu acho que todo o Brasil respeita e eu respeito. Eu sempre achei a Glória a melhor escritora de novela do país. Acho ainda. A melhor escritora. E a prova aí. Força do Querer, uma baita nova novela que ela está fazendo. Quando me trouxeram a entrevista com o rapaz, eu nunca quis trazer o rapaz do programa para elogiar o rapaz. Ela achou que eu ia dar força para ele e ela me criticou antes do programa. Depois do programa, ela não criticou mais. Porque ela viu que eu não levei o rapaz para elogiar. Muito contrário, quase bati nele no programa. Agora eu estou recebendo milhares de ruídas aqui dizendo que você está me enrolando. E eu já te falei no começo que eu não tenho como... Por que você matou, Daniela? Eu não vou... Para eu contar para você a minha versão, olha só, Ratinho. Porque ele é um piscopata, um louco, um doido. Era, pelo menos, até quando eu entrevistei ele. Mas tem de um que eu lembro com o Constância. Quando aconteceu o sequestro do irmão do Zezé do Camargo, eu pulei na frente e quis arrecadar dinheiro para pagar o sequestro, porque eu sabia, como eu sou do Paraná, eu sabia quem tinha sequestrado. Sabia? Porque eles já tinham divulgado quem era o sequestrador. Uma quadrinha muito perigosa, a quadrinha do Manuel Oliveira, que era uma quadrinha muito conhecida naquela época, que sequestraram a pessoa e, realmente, eles eram profissionais. No Ramé era perigoso. Quer dizer, eu acabei atrapalhando, segundo eles, até o trabalho da polícia e podia ter colocado a vida do menino em risco. Daí o Zezé brigou comigo, o Luciano brigou comigo com razão. Com razão. Hoje eu dou razão para eles. Mas eu também não posso me culpar totalmente, porque eu só quis ajudar. Hoje eles são meus amigos, nós já conversamos sobre isso. Eu já disse para eles que eu estava errado, que eu devia deixar para a polícia e, talvez, ajudar sem falar na televisão. E eu tentei fazer via televisão. Talvez até para ganhar audiência, não me lembro disso. Mas não precisava falar na televisão. Eu fiz isso e me arrependo. É uma das coisas, 20 anos de televisão, não é possível que você não se arrependa de alguma coisa. Se me assaltarem, se o meu carro é brindado e o meu segurança não é armado. Se tentarem me assaltar, se atirarem em mim, meu segurança vai atirar. Vai atirar para matar. Eu não sou obrigado a ser assaltado. Porque não é possível aguentar mais isso. Ontem eu fiz um desabafo na televisão, muito forte, sobre aquele negócio do Rio de Janeiro. Eu acho um absurdo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Como é que pode nós admitirmos que se morra criança todo dia com um bala perdida? Ou ah, não, está tudo bem. E o secretário chegou. Não, estamos tentando. Nós estamos chegando no gelo. Eu sou contra, totalmente contra a ditadura. Eu sou contra. Eu vejo, para falar da ditadura, o que os nossos intelectuais falam aí, que sofreram muito. Eu não vi isso. Eu morava no interior, era menino. Agora, eu acho que não tem solução o Rio de Janeiro e a segurança pública mais se não tiver intervenção. Porque o bandido tem medo do exército, da polícia ele não tem medo mais, do exército ele tem medo, porque o exército atira para matar e não tem processo. O exército matou, resolveu. Mas o soldado não. Hoje, eu noto, eu fico pê. Davi, pode falar puta? Fico puto, Davi, quando eu vejo. Ah, a polícia matou e o promotor foi atrás. Saber por que a polícia matou o bandido. E quando acontece o contrário, eu não vejo. Ninguém fala assim. Olha, os direitos humanos vão ver como é que está a família do policial que morreu. Nunca ninguém faz isso, cara. Isso daí me deixa contrariado. Me deixa contrariado. E ontem eu falei na televisão. O que vocês estão esperando? Morreu mais gente.